Para uma mulher denunciar o próprio parceiro ou uma outra pessoa que seja responsável por uma violência que ela esteja sofrendo é extremamente difícil, mas também muito necessário. Hoje, o município de Florianópolis acompanha e acolhe essas mulheres por meio de vários serviços, principalmente o Crenve e a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência. E hoje a gente vai conhecer a história de uma dessas mulheres. Luciana é uma das muitas mulheres que sofreram algum tipo de violência. Ela procurou a polícia e o município e aqui encontrou carinho e cuidado. Por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu teria ido por isso um pouco mais rápido. A secretária de Assistência Social de Florianópolis, Maria Cláudia Goulart, explica que existem vários tipos de violência contra a mulher. E sair desse quadro pode ser mais difícil do que parece. A violência mais registrada atualmente nos nossos serviços é a violência psicológica. Mas também há outros tipos de violência, como a violência física, que são agressões físicas, a violência sexual. Existe também a violência moral, a violência patrimonial, violência financeira. Todas as possibilidades de violação de direitos e agressão a qualquer ato que justifique, que caracterize um abuso ou uma violência contra a mulher. Queria dizer para todas as mulheres que nos assistem agora que elas não estão sozinhas. Existe uma rede de atendimento preparada para atender e acolher cada uma de vocês. Apoiar no acolhimento, tanto de você que está passando por uma situação como essa, como seus filhos. A equipe técnica do CREMG é formada somente por mulheres que conhecem todos os tipos de violências, histórias de vida e têm a condição técnica e humana para atender cada uma, propor acolhimentos, encaminhamentos necessários e todas as orientações. Então procure ajuda, fale sobre o que você está sentindo e procure atendimento qualificado. A minha perspectiva é que é um sonho de aqui, bem? Eu já não sou. Mas a balada do jeito que eu cheguei aqui, eu já consigo voltar a dormir bem à noite. Eu me sinto segura, protegida, de certa forma, sabe? Para poder sair daqui e continuar minha vida, trabalhar, ter a minha causa. Quais são as minhas coisas e minhas sonhas? Imagino que não só eu, mas todos os mulheres que a gente tem com a voz aqui dentro. Por isso, reforçamos a mensagem. Você que está numa situação como essa ou conhece alguém que está, não hesite em denunciar. Procure a delegacia de polícia mais próxima ou ligue no 180. Lembrando que as chamadas são gratuitas e preservam o anonimato. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma